Oi, oi, oi meninas! Tudo certinho por aí? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês três formas, três opções do que fazer com vestidos largos, de como ajustar, de como encolher do tamanho 48, 50, pra um 42, 44, depende do quanto você quer ajustar. Muitos de vocês têm me pedido isso em relação a vestido e blusas, calças vocês também têm pedido, mas ainda não consegui a calça dessa numeração, mas tá ali na listinha de espera. Enquanto isso a gente vai ajustando vestido e blusas. Então, assim, não são grandes customizações, não é transformação de nada, assim, muito grandioso, é mais a questão de ajuste mesmo, de quais pontos do vestido, quais pontos da peça são legais de você ajustar pra que continue tendo um caimento bacana. Enfim, fiz com muito carinho e espero de coração que vocês gostem. Pra quem tá chegando agora, por aqui, meu Instagram é arroba carolninamartins, minhas redes sociais são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo! Bom, meu primeiro vestido que eu vou ajustar é esse azul, o problema dele principal tá na parte de cima, tem bastante tecido, assim, sobrando, tanto na lateral como no comprimento. Na saia, ok, tem elástico, depois de ajustar eu sei que vai ficar bacana. Então, assim, da cintura pra cima eu vou usar um top, no meu caso eu peguei um cropped, com a gola alta, vou dobrar a golinha pra dentro só pra ter uma noção exata do quanto eu quero de gola e vou posicionar bem ali na parte de cima da frente da gola, né? Na parte da frente da gola. E aí, a partir dele, eu risco mais um pouquinho, deixo só mais um pouquinho de ombro, porque essa minha é mais estreita, esse meu top é mais estreito. Então, eu deixei mais ombro e um pouquinho mais de cava, já que esse meu top também é mais cavadinho. E aí, a partir da cava que eu aumentei só em relação ao top, dois dedos, eu desço na cintura, tirando mais ou menos três dedos ali na lateral da cava do vestido e todo aquele resto ali de tecido. Deixando só a margem de costura mesmo. Cortei e ficou desse jeito aqui. Daí, eu vou passar a costura nas laterais, no ombro. E na cava e na gola, eu vou fazer aquela dobrinha, aquela costurinha que eu já ensinei pra vocês, que é a bainha de lenço, uma costurinha mais estreita. Simplesmente isso. Lembrando que na parte da frente, sempre um centímetro mais cavado que na parte de trás. E tá prontinho, super ajustado, porém, de um jeito simples. Meu segundo modelo é esse de poá, vestido de bolinha, também o mesmo caso. Parte de cima com bastante tecido. E no elástico desse, também tá um pouquinho mais justo. Então, eu vou começar soltando toda a costura do centro. A costura ali que junta a parte da saia com a parte da blusa e o ombro. Na parte da cava, eu não vou mexer, porque fica bom. Tá folgadinho, mas ela fica confortável. Mas ali na parte de baixo, eu marquei mais ou menos três dedos de largura. E vou também encurtar quatro dedos. Vou dobrar no meio e vou cortar esses quatro dedos, mais ou menos, com ela dobrada. Depois, eu passo a costura na lateral. Ajustei na lateral, ali no ombro, eu costurei, eu encurtei só dois centímetros também. Passei uma costura tirando dois centímetros, então, a parte da blusa tá prontinha. Prontinha. Daí, eu pego um elástico que fique confortável na minha cintura e vou substituir o elástico que a gente removeu no início por esse. Costuro na saia, vai franzir um pouco mais do que era antes. Depois, eu inverto, encaixo na blusa e inverto desse jeito aqui. Começando a prender sempre pelas laterais, pra garantir que a distribuição fique correta e a posição da parte da blusa também. Depois, eu passei a costura e tá prontinho. Ele ajustou por inteiro e lá no ombro também. A terceira peça é esse vestido, que é de malha. É uma malha até bem pesadinha. Olhando assim de frente, talvez de longe não pareça, mas ele tá bem soltinho, bem largo e sem caimento, assim, sem graça. Então, eu vou transformar... Só que eu vou transformar ele numa blusa, não vou transformar em vestido. Eu não vou ajustar pra vestido. Vou começar dobrando... No meio. Pega uma blusinha minha, dessas de alcinha. E vou posicionar de baixo pra cima, já que eu quero aproveitar todo o barrado da estampa. E aí, eu venho e risco fazendo todo o contorno da minha blusinha. O ideal é você pegar uma blusa, mais ou menos, com o mesmo tecido, pra garantir que tenha o caimento, tá? Apesar dessa aqui, eu deixar toda a lateral ali do vestido soltinha, pra ela ficar mais solta. Desse jeitinho. E aqui, eu vou aproveitar também que o forro eu cortei junto, já pra embutir no acabamento. Esse vestido, ele era todo forrado, então, ao dobrar, já ficou todo cortado certo. Vou encaixar o forro desse jeito aqui, ó, do avesso. Posicionei o forro ali por fora. E vou costurar inteirinho, todo esse contorno da cava, da gola, o ombro, só o ombro lá em cima, que eu deixo sem costura, que é por onde eu vou virar depois. Olha só, tá todo costuradinho. Eu venho aqui, ó, pelo ombro e puxo. Joga o forro lá pra dentro, acerta tudo direitinho. Depois que você acertar, é só você unir os ombros direitinho. Você abre ele, arruma toda essa parte que você virou, e você vai juntar e costurar os ombros. Costura simples e dá o acabamento. Se você só tiver a máquina reta, você passa reta e ponto de zigue-zague. Se você tiver overlock, você passa acabamento de overlock. Passa uma costurinha aqui. Desse jeitinho. Depois eu vou lá no resto do meu vestido, vou pegar uma renda que tinha na parte de trás, soltei ela todinha, e vou aplicar na frente. Talvez não pareça pra vocês, mas tem umas manchinhas ali nessa parte bem da frente. Então, eu vou contornar essa renda, vou prender essa renda todinha ali na frente. E tá prontinha a minha regata, a minha blusa, que é mais compridinha, como se fosse uma bata. E aí, o que vocês acharam em relação ao nível de dificuldade, em relação à simplicidade? Muita gente realmente me pedia esse tipo de... Não vou dizer customização, porque hoje não teve customização, só a última peça, né? Que foi transformada de vestido pra uma blusa. Mas não é, assim, nenhuma grande mudança. Hoje foi mais, assim, ajuste, mais reforma, porque muitas de vocês me pedem esse tipo de coisa. E eu queria, de verdade, saber qual a opinião de vocês em relação a isso. Em relação ao grau de dificuldade, se gostaram, se vocês vão aproveitar, se vai ser útil pra vocês. Enfim, aquele feedback realmente é importante pra gente. Pra quem gostou, já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal, se estiver chegando agora, ou por aqui. E fique sempre, sempre, sempre com a gente. Beijo grande e até amanhã.